E aí, Startfunk? Chama que tá tendo, fio! DJ Vitinho Circo Quantas vezes vale pra você, pra tu não se envolver, que é perdidão Já vouzão, pião, já vouzão, pião Vem no beat, vem no beat, muito louco, cbzinha, massa no refrão Domingueira, DJ Vitinho Circo Cavazado, boy na pista, tag preto, na garupa, alonor, a branquinha e a morena Vem Deus que nós alcança e a inveja nós derruba Sem perder a cor, quantas vezes vale pra você, pra tu não se envolver, que é perdidão Quantas vezes vale pra você, pra tu não se envolver, que é perdidão Já vouzão, pião, já vouzão, pião Vem no beat, vem no beat, muito louco, cbzinha, massa no refrão Domingueira, DJ Vitinho Circo Cavazado, boy na pista, tag preto, na garupa, alonor, a branquinha e a morena Vem Deus que nós alcança e a inveja nós derruba Sem perder a cor, quantas vezes vale pra você, pra tu não se envolver, que é perdidão Quanto as vezes vale pra você, pra tu não se envolver, que é perdidão Quanto as vezes vale pra você, pra tu não se envolver, que é perdidão Chama que tá tendo, fio